A história do movimento de mulheres em São Gonçalo Em 1991, cheguei em São Gonçalo, Rio de Janeiro, fugindo do meu marido, pois este me ameaçava de morte. Com um filho ainda mamando, tinha mais três meninas pequenas, que ficaram em Salvador, minha terra natal. Então, desesperada e sem emprego para dar começo à minha nova vida numa cidade estranha, comecei a bater de porta em porta, procurando o que fazer. Foi então que encontrei uma proposta de trabalho doméstico. A minha possível patroa estava passando por problemas emocionais. Fui avisada que ninguém parava lá. Assim mesmo, aceitei o desafio e comecei a trabalhar. Percebi que meses depois, ela gozava de boa saúde. Inclusive, ela me fez um convite a uma reunião de mulheres que ainda começava a se organizar, bem no início. As histórias são muito parecidas com as mulheres do Nordeste e com as que viviam aqui. Com a falta de atendimento médico adequado, desigualdade salarial, dupla jornada de trabalho, violência doméstica, meninas grávidas prematuramente, discriminação racial, entre outros. A inquietação, a indignação e o sentimento de que era preciso fazer mais começou a florar nos corações de algumas mulheres presentes neste encontro. Desde 1991 até 2016, conquistamos, entre outros, a primeira delegacia de atendimento à mulher e situação de risco. Formamos uma rede de seis núcleos que dão apoio a mulheres, idosos, crianças, adolescentes, portadores de necessidades. Mas ainda temos bastante desafio na conscientização e responsabilização da nossa sociedade para erradicar a violência doméstica. Não se calem, denunciem. Obrigado. 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 Obrigado.